Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, deixa eu contar uma história pra vocês Vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo Meu cartão do Banco Pan, não sei se foi clonado ou se alguém, ou tipo, passei e retirou os números Eu sei que apareceu aqui no aplicativo umas 3 ou 4 compras que eu não fiz, não reconhecia a compra Uma delas foi na Uber, eu já estando aqui na minha casa, apareceu que meu cartão foi feito uma compra na Uber Então eu liguei, entrei em contato, primeiramente pelo app no chat e depois eu liguei para a central do Banco Pan Relatando o ocorrido, foi bem atendido, foi super rápido, eles deram o bloqueio imediato do cartão E foi para análise, né, a minha contestação de compra que eu não reconhecia Depois disso, eles restornaram, eles cancelaram essa compra Deu um, nem foi um estorno, né Eles cancelaram, tiraram do meu boleto os valores dessa compra Foram 3 compras, 2 aí de loja, que eu não sei o nome E uma na Uber E eles pegaram e me enviaram um novo cartão, gente Tá aqui, ó Eu já fiz os vídeos, já fiz vídeo aí desbloqueando o cartão do Banco Pan E muita gente ainda fala que tem dificuldade e não consegue desbloquear Então eu vou fazer o vídeo aqui desbloqueando o cartão novamente Mais outra vez desbloqueando o outro cartão Esse aqui já é a terceira via de cartão do Banco Pan E eu vou mostrar para vocês como é fácil bloquear Que muita gente aí, eu tenho um vídeo aí passado mostrando como desbloquear o cartão Pan E muita gente fala aí nos comentários, deixa nos comentários que não consegue desbloquear Então bora lá? Aí galera, vocês vão abrir seu aplicativo Tá aqui o meu aberto Aí no aplicativo, na aba aqui, cartões, ó Aqui ele já aparece aqui direto, ó Cartão bloqueado, tá vendo? Meu cartão já está bloqueado E ele já aparece aqui, ó Desbloqueio Agora o seu cartão Você vai clicar em desbloquear agora Eu estou falando direto do celular, não estou gravando a tela dele Aí ele coloca aqui, ó Vamos desbloquear o seu cartão Ele dá duas perguntas, ó Não estou com o meu cartão em mãos E desbloquear meu cartão Que é o verde, o azul Desculpa Clicou Já que o cartão está aqui Ele vai aparecer A câmera aqui, ó Ele acionou a câmera do Do meu celular, ó Tá vendo? A minha mão Filmando Aí no cartão Deixa eu tirar um pouquinho aqui o telefone E mostrar pra vocês, ó O cartão Pan É desbloqueado pelo QR Code Que vem gravado no próprio cartão Tá aqui, ó Qualquer posição vai servir, ó Tá aqui o Zoom Pra quem quiser ligar Pra central de atendimento É só dar a pausa no vídeo e copiar Beleza Vamos continuar aqui Pra desbloquear o cartão Aqui, ops Não foi possível Seu código desbloqueou Porque eu demorei muito Pra ler o código Vou colocar aqui de novo Vou tentar novamente Apareceu Olha, galera Como que é tão rápido aqui, ó Você passou aqui, ó Pronto Ele leu o QR Code Olha lá Escolha da advencimenta Vou colocar dia 5 E vamos seguindo, ó Temos algumas dicas pra você Cadastrar a sua senha Uma senha segura Ele pediu pra me cadastrar uma senha Essa senha aqui Vai ser a senha que eu vou usar No cartão, tá? E não é a senha do aplicativo Então vou colocar Entendi Ele fala aqui Que não é a tua Utilizar Dado de aniversário Não utilizar sequência de número Ou de RG CPF Ok Agora ele vão pedir pra me Colocar aqui Pra escolher um Ação de 4G Isso aqui é pra usar no cartão Quando você chegar no estabelecimento E precisar de senha Apesar que ele Ele tem o tag aqui, ó Apesar que o cartão Tem tag De aproximação Mas vamos colocar uma senha Eu vou escolher uma senha aqui Vou tirar o cartão Ou vou tirar o telefone Aqui pra me colocar A senha Pronto, galera Digitei uma senha aqui Continuo Ele pediu pra me repetir a senha Espera um pouquinho Vou repetir a senha Beleza Repetir a senha Continuo E ele tá falando Que tá validando A minha transação Com segurança Pronto, Léo Proteja agora O seu cartão Já mandou até uma mensagem Ali em cima Que deu tudo certo Parabéns Seu cartão Liberado para uso Pronto, galera Só finalizar Fala que tá gostando Do app Obrigado Vamos escrever Uma versão do app Não Quero finalizar Colocar aqui embaixo Quero finalizar Passando e vai lá Pra Play Store Pronto Aqui Apareceu Aqui O meu cartão De número Aqui E já tá Tudo aqui Já funcionando Deixa eu sair Fechar Então é isso, galera Espero que tenha gostado Do vídeo Deixa o seu like Se gostou Deixa os seus comentários Pra quem usa o cartão Pan Pra quem usa o aplicativo Do Pan Pra quem tem conta No Banco Pan E deixa o seu like Se inscreva no canal E eu espero vocês No próximo vídeo Fui Tchau